Capítulo V Da taxa de serviços urbanos Artigo 234 A taxa de serviços urbanos tem como fato gerador, a prestação, pela Prefeitura, de serviços de limpeza pública, e iluminação pública, de conservação de vias públicas, e de vigilância e segurança, e será devida pelos proprietários ou possuidores, a qualquer título de imóveis edificados, ou não, localizados em logradouros beneficiados por esses serviços. Artigo 235 A taxa definida no artigo anterior, incidirá sobre cada uma das economias autônomas beneficiadas pelos referidos serviços. Parágrafo único No caso de condomínio, o valor da taxa, será dividido entre os condôminos na proporção da fração ideal de cada um. Artigo 236 A base de cálculo da taxa de serviços urbanos, é a previsão anual do custo dos serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte, no respectivo logradouro. Parágrafo 1º Inciso 1º Inciso 2º Parágrafo 2º Suprimido pela Lei nº 2.496-1977 Artigo 237 Artigo 237 A taxa de serviços urbanos, será lançada e cobrada juntamente com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Artigo 239 O mínimo da taxa de serviços urbanos, é 1% sobre o salário referência. A taxa de serviços urbanos, é 1% sobre o salário referência válto ao nosso portão de cada um.